As Águas Que Eu Chorei Quem Perdeu Seu Amor Em Dois Dô Não Tem Mais Paz As Águas Que Eu Chorei Enche o Riacho do Meio Tá Fazendo Um Ano E Meio Que Eu Não Vejo Meu Amor Saudade É Como Um Condor Voa Ligeiro Demais Quem Perdeu Seu Amor Em Dois Dô Não Tem Mais Paz Quando Quiser Me Ver Venha Devagarinho O Sono Do Amor É Leve É Pena De Passarinho Quando Quiser Me Ver Venha Devagarinho Que O Sono Do Amor É Leve É Pena De Passarinho Eu Nunca Mais Dormi Eu Nunca Mais Sonhei Eu Nunca Mais Vivi Eu Nunca Mais Amei Eu Nunca Mais Dormi Eu Nunca Mais Sonhei Eu Nunca Mais Vivi Eu Nunca Mais Amei As Águas Que Eu Chorei Enche o Riacho do Meio Tá Fazendo Um Ano E Meio Que Eu Não Vejo Meu Amor Saudade É Como Um Condor Voa Ligeiro Demais Quem Perdeu Seu Amor Em Dois Dô Não Tem Mais Paz As Águas Que Eu Chorei Enche o Riacho do Meio Tá Fazendo Um Ano E Meio Que Eu Não Vejo Meu Amor Saudade É Como Um Condor Voa Ligeiro Demais Quem Perdeu Seu Amor Em Dois Dô Não Tem Mais Paz Quando Quiser Me Vem Que O Sono Do Amor É Leve É Pena De Passarinho Quando Quiser Me Vem Venha Devagarinho Que O Sono Do Amor É Leve É Pena De Passarinho Eu Nunca Mais Dormi Eu Nunca Mais Sonhei Eu Nunca Mais Vivi Eu Nunca Mais Amei Eu Nunca Mais Dormi Eu Nunca Mais Sonhei Eu Nunca Mais Vivi Eu Nunca Mais Amei Eu Nunca Mais Amei Virgem Maria Já Faz Tempo Que Eu Não Vejo Uma Morena Tô Bonita Como Essa No Salão Quando Ela Passa Provocando Um Arrepio O Nego Fica Pelo Filha Pra Morrer Do Coração O Sanfoneiro Fica Logo Preguiçoso Com Olhar Marcioso Como Quem Quer E Não Quer Essa Morena É O Cão Chupando Mangue Eu Não Saio Desse Samba Sem Ganhar Essa Mulher Essa Morena É O Cão Chupando Mangue Eu Não Saio Desse Samba Sem Ganhar Essa Mulher Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Eu Não Me Importo Com Uma Hora Deixar Ela Passar Eu Não Me Importo Com Uma Noite Deixar O Sol Raiar Eu Tenho Paciência Ela Cai Na Minha Amadilha Hoje Eu Junto As Minhas Filhas Com O Fogo Dessa Mulher Eu Tenho Paciência Ela Cai Na Minha Amadilha Hoje Eu Junto As Minhas Filhas Com O Fogo Dessa Mulher Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Virgem Maria Já Faz Tempo Que Eu Não Vejo Uma Morena Tão Bonita Como Essa No Salão Quando Ela Passa Provocando Arrepio O Nego Fica Pelofia Pra Morrer Do Coração O Safondeiro Fica Logo Preguiçoso Com Olha Maricioso Como Quem Quer E Não Quer Essa Morena É O Cão Chupando Mangue E Não Saio Desse Samba Sem Ganhar Essa Mulher Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Eu Não Me Importo Com Uma Hora Deixar Ela Passar Eu Não Me Importo Com Uma Noite Deixar Só Raiar Eu Tenho Paciência Ela Cai Na Minha Amadeira Hoje Eu Junto As Minhas Filhas Com O Fogo Dessa Mulher Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Que Nem Boneca De Feira Ela É Bonita Ela É Parceira Ela É O Tipo Da Morena Brasileira Ela É Bonita Ela É Parceira Cabelo Grande Coração Pode Bater Coração Pode Bater Que Eu Não Tô Nem Aí Que Eu Não Tô Nem Aí Eu Não Tô Nem Aí Coração Pode Bater Que Eu Não Tô Nem Aí O Meu Coração Tom Vagabundo Já Andou Por Esse Mundo Procurando Grande Amor Bateu Tanto Com A Cabeça Por Aí Sabe Tanto Que É Cair Que Não Quer Mais Ser Sofredor Se você pensa em brincadeira, amor comigo, não pensa que seu castigo pode me fazer criança Menina, sou esperto, sou aceita, se você pensa que é peso, pode vir que eu sou balança Menina, sou esperto, sou aceita, se você pensa que é peso, pode vir que eu sou balança Coração pode bater que eu não tô nem aí, que eu não tô nem aí, que eu não tô nem aí Coração pode bater que eu não tô nem aí O meu coração tão vagabundo já andou por esse mundo procurando um grande amor Bateu tanto com a cabeça por aí, sabe tanto quer cair que não quer mais ser sofrido Se você pensa em brincar de amor comigo, não pense que seu castigo pode me fazer criança Menina, sou espéquito, sou acenario, se você pensa que é peso pode vir que eu sou balança Menina, sou esperto, sou ac�ista, se você pensa que é peso pode vir que eu sou balança Meu coração Pode Bater, que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí, que eu não tô nem aí O coração Pode Bater, que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí Com isso Pode Bater, que eu não tô nem aí Meu coração pode bater Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí O coração pode bater Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí Meu coração pode bater Que eu não tô nem aí 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 Vai beijar a flor Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Que eu ando louco, louco de amor por ela O amor bateu na porta do meu peito E a paixão me segurou, não teve jeito Agora sonho com você à luz do dia O que você amou é tudo que eu queria A minha vida mergulhou na alegria Você chegou e fez a sua moradia É tão gostoso que nem dá pra traduzir Tenho vontade de gritar pro mundo Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beija-flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela O amor bateu na porta do meu peito E a paixão me segurou, não teve jeito Agora sonho com você à luz do dia Porque você, amor, é tudo que eu queria A minha vida mergulhou na alegria Você chegou e fez a sua moradia É tão gostoso que nem dá pra traduzir Tenho vontade de gritar pro mundo ouvir Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Que eu ando louco, louco de amor por ela Vai beijar a flor, vai dizer a ela Se eu não puder me esquecer De lembrar que você foi embora Se a saudade quiser que eu me lembre de não lhe esquecer Quando há vontade de gritar que o desejo reclama demora É chegada a hora de eu me render Se eu não puder me esquecer de lembrar que você foi embora Se a saudade quiser que eu me lembre de não lhe esquecer Quando há vontade de gritar que o desejo reclama demora É chegada a hora de eu me render Quem disser que eu froquei agora Pode crer no amor tá por fora Não viveu a paixão Não sabe da missão deste separação Não sabe que o sentimento reduz uma vida inteira ao momento Onde não pesa a razão E é por isso que eu digo Quem quiser correr perigo Que more comigo no meu coração Quem disser que eu froquei agora Pode crer no amor tá por fora Não viveu a paixão Não sabe da missão deste separação Não sabe que o sentimento reduz uma vida inteira ao momento Onde não pesa a razão E é por isso que eu froquei agora Quem quiser correr perigo Que more comigo no meu coração É, e quem tiver seu amor Pode ter ele com muito carinho Porque separação É coisa de todo É, e quem tiver seu amor Você é tudo o que eu queria Minha paz, minha alegria, minha rosa amarela As andorinhas batem asas todo ano Atravesso o oceano, vem pra América Latina A minha vida já dobrou em tanta esquina Mas parou no sinal verde do amor dessa menina Você entrou na minha vida, amor Você pintou minha aquarela Você entrou na minha vida, amor Você pintou minha aquarela Você é tudo o que eu queria Minha paz, minha alegria, minha rosa amarela Eu era solto como o vento no verão Como a lua no sertão, brilhando pela campina Eu era livre como um peixe pelo rio Mas caí no curro fio de uma roupa dessa menina Você entrou na minha vida, amor Você pintou minha aquarela Você entrou na minha vida, amor Você pintou minha aquarela Você é tudo o que eu queria Minha paz, minha alegria, minha rosa amarela Eu era solto como o vento no verão Como a lua no sertão, brilhando pela campina Eu era livre como um peixe pelo rio Mas caí no curro fio do amor dessa menina Você entrou na minha vida, amor Você pintou minha aquarela Você pintou minha aquarela Você pintou minha aquarela Você entrou na minha vida amor, você pintou minha aquarela Você entrou na minha vida amor, você pintou minha aquarela Você entrou na minha vida amor, você pintou minha aquarela Todo forró que tem santão do Rio Alejo Tendo mulher tem desejo, eu quero amor, eu quero paz Eu não me canso, balanço com alegria Quando é no outro dia a gente tá querendo mais Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim No peneirado dá sua fuma, miudinho Vai vindo esse chorinho sem ver o que a gente faz Eu pretendendo no teu peito moradia Quando é no outro dia a gente tá querendo mais Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim Todo forró, forró, forró Forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Forró, forró assim Só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Forró, forró, forró assim Só vai dar pra mim No peneirado dá sua fuma, miudinho Vai e vem esse chorinho sem ver o que a gente faz Eu pretendendo no teu peito moradia Quando é no outro dia a gente tá querendo mais Forro, forro, forro assim, só vai dar pra mim Forro, forro, forro assim, só vai dar pra mim Forro, forro, forro assim, só vai dar pra mim Forro, forro, forro assim, só vai dar pra mim Forro, forro, forro assim, senhor do bom fim Forro, forro, forro assim, só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim, só vai dar pra mim Forró, forró, forró assim Na na naoeira Na na naoeira É quando a gente sabe que é mentira É quando a gente sente que acabou É quando a gente vê que tá na hora de botar tudo pra fora Pra saber se existe amor É quando a gente quer tempo forte Pra ver se acende o fogo que apagou É quando a gente escolhe a hora errada de partir por tudo ou nada Pra saber se existe amor É sempre assim Dói no começo, mas depois é bem pior Estica, chora, focha, o nevo, aperta o nó É o fim do mundo, é de fechar o paletó É menos mim Que dor de dente mais amargo que de ló É sufoco, é desmantelho, não tem jeito nem doutor Que arranja uma receita quando não existe amor Na na naoeira Na na naoeira Mas é quando a gente sabe que é mentira É quando a gente sente que acabou É quando a gente vê que tá na hora de botar tudo pra fora Pra saber se existe amor É quando a gente quer tempo forte Pra ver se acende o fogo que apagou É quando a gente escolhe a hora errada de partir por tudo ou nada Pra saber se existe amor É sempre assim É sempre assim Dói no começo, mas depois é bem pior Estica, chora, focha, o nevo, aperta o nó É o fim do mundo, é de fechar o paletó É menos mim Que dor de dente mais amargo que de ló É sufoco, é desmantelho, não tem jeito nem doutor Que arranja uma receita quando não existe amor Uh, 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 uh Mananadera 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 Hoje é o dia da festa na minha terra Já fiz as minhas malas, vou lhe mandar Quero encontrar no bar minha turma e o violão Alegria, hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião Toda cidade é cores, é emoção Piança sorri no parque de diversão Quero ser o primeiro atrás da procissão Alegria, hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião Vou passear na praça da matriz Vou te dar uma flor, te fazer feliz No clube de noite eu danço contigo uma canção Alegria, hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião São Sebastião São Sebastião São Sebastião Hoje é o dia da festa de São Sebastião Quando eu saí de casa pra enfrentar a vida Lembro com emoção Mamãe acordou bem cedinho Fez um cafezinho, me deu sua benção Depois com seu olhar tristonho Seguiu meus passos junto ao portão Olhando aquela flor divina Dobrei a esquina e acendei tua mão Mãe, as tuas rezas me livram de tudo És o meu guia, és o meu escudo És uma santa a me proteger Mãe, és a verdade desse meu caminho Tu és a vida, amor e carinho Por isso é que eu sou louco por você Olhos por instante dela A saudade bate E em mim dói demais Lembrando dos santos conselhos E aquele carinho Que só ela faz E quando me encontro doente Desejo seu colo pro sono profundo Pois ela manda embora o tédio É o melhor remédio Que encontrei no mundo Mãe, as tuas rezas me livram de tudo És o meu guia, és o meu escudo És uma santa a me proteger Mãe, és a verdade desse meu caminho Tu és a vida, amor e carinho Por isso é que eu sou louco por você E quem tem mamãe não sabe O que é perder o amor Mas por o verdadeiro O amor que enfrenta barreiras Que não tem fronteiras O jogo de dinheiro A minha eu vou beijar agora Se a sua foi embora Foi morar no céu Rezemos pra Nossa Senhora Proteger as mães Com seu amor, seu véu Mãe, as tuas rezas me livram de tudo És o meu guia, és o meu escudo És uma santa a me proteger Mãe, és a verdade desse meu caminho Tu és a vida, amor e carinho Por isso é que eu sou louco por você Mãe, as tuas rezas me livram de tudo És o meu guia, és o meu escudo És uma santa a me proteger Mãe, és a verdade desse meu caminho Tu és a vida, amor e carinho Por isso é que eu sou louco por você Mãe, as tuas rezas me livram de tudo